Eu agradeço a Ansec, já que pelo terceiro ano consecutivo nos brindou com este prêmio tão, mas tão importante. Gratidão, Ansec. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, a quem devo toda a honra e toda a glória. Agradeço a Ansec, já que pelo terceiro ano consecutivo nos brindou com este importantíssimo prêmio. E agradeço também a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para que hoje eu estivesse aqui. Boa noite e muito obrigada.